Polícia Militar trabalhando incansavelmente para recuperar veículos roubados na nossa cidade de Araguaína. E na tarde desta quarta-feira não foi diferente. Conseguiram recuperar uma motocicleta que estava em um matagal na região do Caju Manso. Subtenente Ribeiro, como que vocês chegaram até essa motocicleta? Na tarde de hoje nós recebemos uma informação através do 90, dando conta de que numa localidade na região do Caju Manso, havia uma motocicleta escondida em um matagal. A Polícia Militar se deslocou até o local e localizou esse veículo, que consta com uma ocorrência de roubo ocorrida na cidade de Araguaína na última semana, ou seja, na semana passada. E diante disso o veículo foi conduzido aqui para a delegacia de plantão, o proprietário já foi avisado. Com certeza é uma ótima notícia que a pessoa recebe ter seu bem recuperado e vai ser entregue à autoridade policial, irá passar pela perícia e posteriormente encaminhada à delegacia da área para que seja feita a devolução ao proprietário. A gente pede às pessoas que liguem, porque a Polícia Militar não é pela ligação ser anônima que a gente vai deixar de averiguar, a gente conclama a população, a gente está em guerra contra o crime, a população tem que ajudar, nós precisamos dessa ajuda, a Polícia Militar não consegue praticamente fazer nada sozinho. A gente pede se a pessoa perceber uma atitude suspeita, ou seja, o vizinho se encontra viajando, a pessoa passa pelo local, vê o indivíduo dando voltas no quarteirão, olhando sobre o portão, sobre o muro, que acione a Polícia Militar, uma viatura vai deslocar o local, se não conseguir, por exemplo, fazer a detenção desse indivíduo, mas de certa maneira vai prevenir esse tipo de crime, o indivíduo vai perceber que a população está atenta. Está aí Polícia Militar e População, uma parceria que dá certo. As imagens são de Marcelo Costa e Stephanie Sils e para o programa Fala Comunidade. Fala Comunidade